É sempre legal conhecer a InterSolar, as edições da InterSolar, falar de inovação, falar de tendências no mercado. Quando a gente fala de tendências, inovação, tecnologia, não poderia deixar de visitar aqui a DH, que é uma fabricante de módulos que também traz muita inovação para o mercado de energia, não só no Brasil, mas no mundo. Do meu lado aqui, meu amigo Leonardo, tudo bem? Tudo ótimo, Ricardo. Como é que você está? Tudo bem. Prazer em revê-lo aqui, estou vendo que vocês estão dando atenção aqui para muitos clientes. As pessoas passam, perguntam, veem o módulo que é um módulo para sacada, um módulo que é colorido, um módulo que tem borda infinita. Falar, mas espera aí, será que essas inovações estão todas à parte? Ou eu vou juntando essas inovações em uma coisa só? Primeiro, obrigado, e fala para a gente então sobre essa primeira pergunta. Perfeito. Primeiramente, obrigado novamente por estar aqui conosco, Ricardo. É sempre um prazer receber vocês aqui. E a DH realmente, ela tem esse viés de inovação. A inovação está na veia mesmo, a DH. E a gente busca trazer complementos em um mesmo produto. Então, trazendo módulos de alta eficiência para sacada, esse mesmo módulo na versão colorida, na versão já com microinversor. A ideia é de que a gente consiga otimizar a vida do instalador, do distribuidor e aumentar o que é mais importante, que é a performance do sistema sóto-voltaico. Isso é interessante, porque eu já vi aí em alguns grupos de discussão, só, mas vale a pena você colocar um módulo com borda infinita? Ah, o quanto isso... No final de tudo, a gente fala, né, Léo, da energia produzida. Nenhuma dessas inovações faria sentido só pela beleza, pela estética, a não ser que faça muito sentido quando a gente está olhando aqui para o módulo, que o arquiteto vai falar, não, peraí, peraí, faz sentido sim só para a estética. Mas não, por trás disso tudo, a empresa, ela tem um time de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento muito forte para falar o quanto eu posso impactar positivamente a produção de energia do cliente, é isso? É isso mesmo, Ricardo, a gente tem sempre que pensar no principal ativo do cliente que é a produção de energia. Então, criar produto que seja diferenciado daquilo que está sendo comercializado, mas que também traga uma rentabilidade no principal fator que é a produção de energia. Então, todos os módulos que a gente busca trazer é pensado com uma equipe de desenvolvimento, engenheiros de P&D, né, para que realmente seja efetivo, para que seja usual e não apenas bonito, né. Então, todo o produto que a gente desenvolve é focado na produção de energia, mesmo sendo colorido, mesmo sendo com microinversor, para sacada, ele tem o viés de produzir mesmo em alta eficiência. E eu vejo, assim, muito arquiteto comentando, ah, vai acabar com o meu projeto. Então, essa ideia de módulos que são personalizados, quando eu falo personalizado, eu tenho algumas cores padrões, como eu vejo aqui atrás, mas também eu posso fazer um módulo personalizado, dependendo da quantidade. Exatamente, Ricardo, é isso mesmo. Hoje nós temos na arquitetura, principalmente, diferentes modelos de projetos. E a gente vê uma aderência do BIPV, integrando o sistema solar com construções, né. E aí, quando a gente confunde o telhado com o módulo fotovoltaico, fachadas com o módulo fotovoltaico, a gente gera uma atratividade para esse mercado de arquitetura. Mercados arquitetônicos que também querem integrar esse mercado. Então, a gente consegue produzir, tanto nos padrões exatamente definidos, ou também personalizar a cor de acordo com o que o cliente quer. Então, a ideia é trazer essa facilidade para que ele também possa projetar, né. Exatamente, essa facilidade, essa expansão de possibilidades na arquitetura, a geração de energia. E aí, eu vi ali na frente o pessoal muito curioso, a água caindo no módulo, e mostrando um módulo sem a borda infinita, e o outro com. Exato. O que acontece para o consumidor que está assistindo? Quando esse acúmulo de sujeira começa a acontecer nas bordas do módulo, aquilo vai se agravando. Exato. Vai preenchendo uma célula. Quando isso acontece, o consumidor, ele não tem a ideia que aquilo ali vai afetar a produção de uma linha toda de células. E, consequentemente, no bolso dele. Exatamente. É porque você não sobe, você não fica subindo no telhado para lavar o módulo o tempo todo. Tem muito cliente que esquece lá. Exato. Então, veio essa tecnologia, foi pensado nisso. Perfeito, é isso mesmo. O módulo Full Screen, que é um módulo com borda infinita, ele veio para trazer essa facilidade de ter uma auto-limpeza mais facilitada. Então, o acúmulo de sujeira, como você comentou, ele gera uma sombra naquelas células, e isso vai diminuir a performance do sistema, com certeza. E, além disso, tem a possibilidade de danificar também o produto, porque gera hotspot, tem uma série de fatores ali envolvidos. Então, para o consumidor entender, qualquer obstrução em cima do módulo diminui a performance dele. Então, por isso, precisa de uma manutenção corriqueira. Para o módulo Full Screen, essa manutenção é mais espaçada. A gente consegue fazer isso com uma periodicidade menor do que o módulo convencional. A sujeira vai escoando, a água vai escoando de uma forma mais fácil. Então, essa é a ideia dessa patente global que a DH está trazendo. Interessantíssima. Agora, Léo, você vai entender o que eu vou falar. Essa mensagem aqui é para o nosso amigo construtor, as grandes construtoras. Quando eu passo aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos aqui hoje, e olho novas construções, ou construções com sacadas, falo, poxa, por que não tem uma parceria com uma empresa de módulos para que, minimamente, o cliente de um apartamento... Eu já fui, eu já morei em São Paulo, eu já morei em um apartamento, minha conta era 150 kW, 170 kW. A sua conta é pequena. Então, o que significa? Eu, olhando aqui para o lado, eu vejo módulos bonitos que podem ser a fachada da sua sacada. Ela pode compor uma fachada. Aí, por que eu falo para o construtor? Porque a gente sabe do desafio de você não modificar a estética de uma fachada. Você não sai fazendo o que você quer. A fachada do prédio é uma coisa bem delicada para se trabalhar. Agora, se for trabalhado dentro de um conselho como o Retrofit, você é amigo síndico ou você é amigo construtor, você pode trazer um benefício incrível para cada unidade consumidora, para cada apartamento. Está aí a VH para fazer uma parceria disso. Seria uma parceria de sucesso você já pensar na construção daquele prédio com módulos inteligentes e uma simplicidade na conexão. Que é o quê? É um ponto conectado na tomada. É isso. Imagina se você fizer tudo embutido bonitinho. Perfeito. Dá para fazer essa parceria? Dá para fazer. Com certeza. A gente tem as opções que a gente já provou que deu certo fora do Brasil, como por exemplo na Alemanha, que é um mercado que usa muito essa opção de fachada, opção de sacada. Então a gente consegue otimizar o produto para que ele se adapte a esse tipo de construção. Fazer ele de uma forma colorida, já com microinversor embutido, já para sacada, já para fachada. Então a VH tem essa facilidade de moldar de acordo com cada projeto. está aí ter a importância de um time comprometido com alto índice de lançamento. Quando é pesquisa e desenvolvimento de ponta, você chega no módulo com o inversor, que é desse tamanhozinho embutido ali. Exatamente. Agora, eu podia parar por aqui e acabar o vídeo, mas eu não posso deixar de falar do armazenamento. Aquela solução, também eu posso esticar para um apartamento. Com certeza, com certeza. Hoje a gente desenvolveu um produto para armazenamento que vai encontrar os produtos que a gente já comercializa. Então a gente consegue adaptar isso para você colocar em apartamentos, para você colocar em casas, comércio comercial, indústrias. Então a gente consegue abranger todo um mercado e trazer para dentro do universo DH para os produtos que a gente já tem comercializando no Brasil. É aquela história, a gente já tem um produto, mas ainda o cliente precisa despertar para a aplicação. Perfeito. É isso? É isso mesmo. Meu amigo, eu vou te chamar, quer dizer, eu quero ser chamado para visitar lá a Cofinas. Ótimo, ótimo. E a gente vai fazer aquele café, uma mesa redonda, trocar ideia com outras empresas, arquiteto, aplicações. Vamos para aplicações importantes para o mercado e eu sei que a DH ela está no ponto-chave dessa transação energética aqui. Parabéns. Obrigado. Se você não abaixou nosso aplicativo, fique de olho lá no Energy Channel. Já temos um aplicativo na Apple Store, na Google Play, agora funcionando 100%. Bacana. E vem com a gente conhecer os três dias de inovação aqui na InterSolar. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.